Olá, você vai ver nessa edição, Tribunal de Contas busca a solução para a destinação correta de resíduos sólidos para o Vale do Juruena. A Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE prevê novas frentes de trabalho em 2024. TCE capacita servidores sobre contratações na área de tecnologia da informação. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em razão dos trabalhos ligados à gestão ambiental, a prefeita de Aripuanã procurou o Tribunal de Contas de Mato Grosso para obter orientações e solucionar desafios enfrentados para assegurar o cumprimento da política nacional de resíduos sólidos na região. Acompanhe. A correta destinação de resíduos sólidos. O TCE de Mato Grosso está se tornando referência para os municípios do estado quando o assunto é gestão ambiental. Por isso, mais uma prefeitura buscou a orientação do órgão de controle para resolver gargalos nesse setor. É de extrema importância a gente procurar uma orientação de que melhor maneira nós conseguirmos realmente resolver um problema de anos que eu acho que a maioria dos municípios hoje estão enfrentando já via Ministério Público, sendo cobrado numa ação imediata. E a gente não consegue até pela nossa logística, pela distância entre um município e outro, pelo custo de um aterro sanitário, o valor que fica para o município. E o Tribunal de Contas, o Ministério Público vindo junto, dá um norte melhor, um suporte, um amparo para que os gestores possam realmente e ter certeza do que eles estão fazendo. É isso realmente que o meio ambiente requer em relação aos nossos lixões. O conselheiro Sérgio Ricardo, que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do TCE, abriu as portas do gabinete e ouviu as dificuldades que passa a cidade. Uma segunda reunião já foi agendada, mas essa contará com todos os municípios que fazem parte do consórcio Vale do Juruena. Já propusemos aqui uma reunião com todos esses prefeitos, no dia 24 de janeiro, para discutir qual desses municípios estrategicamente está melhor localizado para darmos início, inclusive com a participação também nessa reunião do Governo do Estado, SEMA, CINFRA, para a busca do licenciamento da SEMA. Há sugestão de que pode ser em Juruena, que pode ser em Juína, mas vamos buscar qual será o local ideal para a instalação do aterro sanitário. A Câmara de Aripuanã, que atua na fiscalização dos serviços do município, também compareceu à reunião. Essa união de esforços tem o propósito de desburocratizar a gestão de resíduos sólidos. Uma reunião muito produtiva com o nosso presidente Sérgio e estamos tratando sim sobre o lixão, que hoje a gente tem um grande problema no nosso município, que o lixão está na entrada da nossa cidade e a gente está procurando uma solução para toda essa situação. Essa reunião faz parte de uma série de encontros mediados pelo TCE de Mato Grosso, com a participação dos municípios e das instituições que atuam nessa pauta. O que o tribunal tem feito é apontar caminhos legais para que a gestão ambiental seja correta e eficiente. Então, é a busca da solução para que os municípios possam cumprir a lei e para que os agentes fiscalizadores, Ministério Público e Tribunal de Contas também possam cumprir o seu papel. O importante é que o novo marco regulatório do saneamento básico seja obedecido e, com isso, nós estaremos preservando e cuidando do meio ambiente do estado de Mato Grosso. Compromisso contínuo na busca por melhorias à saúde pública. Assim, foi marcada a reunião de balanço da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE de Mato Grosso, ao serem apresentadas as ações de 2023 e as inovações e estratégias previstas para 2024. Confira. Em 2023, a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE Mato Grosso, presidida pelo conselheiro Guilherme Antônio Maluf, desenvolveu diversas ações importantes, entre elas 61 reuniões, 71 participações em eventos e audiências públicas, seis visitas técnicas, além de emissões de notas recomendatórias e demais documentos normativos, a fim de coletar informações, dar transparência pública aos atos e orientar os gestores públicos. A Comissão de Saúde tem um papel fundamental na verificação das políticas públicas de saúde. Não somos gestores, não somos, não é a nossa pretensão, mas a nossa produção tem que servir de eixo, tem que servir de rota para que quem faça a gestão da saúde possa ter um caminho melhor, um caminho mais reto, um caminho mais fácil. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf ainda destacou a participação ativa dessa comissão no acompanhamento da interdição na saúde pública de Cuiabá, buscando soluções para o destravamento e a ampliação dos atendimentos nas unidades básicas de saúde da capital, entre outras relevantes ações. Nós produzimos muito, produzimos com notas recomendatórias, levantamentos, a nossa comissão participou ativamente na questão da intervenção que houve na capital, na área da saúde, elaborando relatórios para que pudessem ser feitos acompanhamentos. A Comissão Permanente de Saúde e de Assistência Social do TCE também esteve presente em diversas cidades do interior. Participou de eventos de renome nacional e internacional, levando novas ideias de atuação e buscando ampliar parcerias. Tudo para ajudar os gestores públicos a promoverem melhorias nas duas frentes principais de atuação dessa comissão. Outra importante ação foram os lançamentos de novos índices do módulo 1ª Infância no Radar Saúde e o Radar Assistência Social, possibilitando o mapeamento de indicadores de imunização e dos serviços e benefícios socioassistenciais. E para 2024, a expectativa é ampliar as frentes de trabalho, promovendo mais capacitações aos agentes públicos, além de realizar auditorias e inspeções fiscalizatórias, assim como acompanhar as ações já executadas. Projetos voltados à previdência, segurança alimentar e direitos da pessoa com deficiência também devem ser contemplados. Tem uma listagem enorme também dessas novas ações, inclusive, como, por exemplo, um congresso que a Comissão de Saúde já está preparando para o ano que vem. Vai ser algo voltado aí para o gestor na área de saúde, com os gargalos técnicos que existem em quem trabalha nessa área. Por exemplo, compra de medicamentos, por exemplo, a saúde digital, como anda a área digital, a de tecnologia, dentro dessas pessoas que fazem o gerenciamento de saúde. Então, tópicos que vão ser apresentados no nosso congresso, no nosso evento científico. O Tribunal de Contas de Mato Grosso capacitou cerca de 20 servidores sobre contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação. O conteúdo leva em consideração as inovações previstas na nova lei de licitações. Veja. Cerca de 20 servidores da administração pública estão sendo capacitados na Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso sobre contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Nosso objetivo aqui é fazer com que esses servidores tenham o entendimento completo da parte de contratações públicas, da parte de licitações, de gestão de contratos, à luz da nova lei de licitação, que já foi regulamentada aqui no Estado do Mato Grosso por um decreto específico, acompanhando, em linhas gerais, aquilo que está posto nas normas do governo federal. Essa capacitação para os servidores do TCE está dentro da nova lei de licitações e contratos. A lei 14.133, o que ela ocorre? Ela veio para poder garantir melhor dinamismo para a aplicação dos órgãos públicos, como podendo controlar melhor seus gastos, evoluindo o patamar de aquisições e justamente com o impacto da tecnologia, nós também temos que precaver com o quê? Dando mais cursos, aplicando de forma mais coerente e assim passando para os jurisdicionados, a execução completa da lei. Ao longo da gestão do presidente Novelli, nós vimos aí muitas capacitações em todas as áreas e não poderia deixar de ser diferente na área de TI. A nova lei de licitações promoveu muitas mudanças. E só assim, os servidores sendo capacitados, é que nós podemos, digamos, prestar um serviço que traga o resultado que a gestão espera. Esta foi a primeira das quatro aulas dessa capacitação. E o que todos dessa sala têm em comum é a certeza de que vão colocar em prática o aprendizado no dia a dia de trabalho. Precisa estar todo dia, praticamente como se fosse uma oração. Todo dia, revendo, revendo, até decorar e entrar na cabeça, precisa fluir naturalmente para a gente não ter o risco de cometer algum tipo de erro. A Secretaria de TI tem muitos contratos, muitos prestadores. Tudo isso requer uma atenção especial no sentido de ter o controle das contratações, ter o controle dos gastos e ter o controle da gestão dos contratos que estão sendo executados. Quando a gente faz compras melhores, em última análise, a gente presta o melhor serviço público. A gente entrega produtos de qualidade melhor, serviços de qualidade melhor, de forma direta ou indiretamente, suportando aquilo que está sendo feito. Em última análise, o trabalho que os servidores fazem aqui tem tudo a ver com a qualidade dos sistemas que dão suporte a políticas públicas específicas produzidas pelo Estado do Mato Grosso para atingir um cidadão que precisa de benefícios sociais e de outras políticas que o Estado traga. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri